Luiz de Maria dos Anjos, que é um menino que conta os filmes para a comunidade, e que depois de contar o filme Tempos Modernos, no Chachá, e incitam a revolta da comunidade lá da Vila Estrela, contra as flores da ocupação, ele é assim, é um menino que existe uma mesma geração, mas ele é um menino que poderia ter existido, e talvez até tenha existido, só que ninguém nunca contou essa história dele, e agora está sendo contado aqui com um pouco de imaginação. Bom, o dono do cinema, para o escritor do cinema, eu fiz uma pesquisa histórica sobre a época dos anos 30, aqui em Belo Horizonte, sobre os cinemas, principalmente sobre o Cine Paté, que é muito citado no livro, eu pesquisei sobre os crimes de época, que se passavam aqui, e sobre a agitação da cidade nessa época, que está ligada também à expulsão da cidade de Belo Horizonte, com a expulsão de algumas pessoas das comunidades para a expulsão da Avenida Contorno. Então, a Estrela está inconsciente de fazer essa junção entre o passado e o presente, porque quando a gente conta uma história do passado, a gente está escrevendo no presente, então a gente está atualizando esse passado com as referências que a gente tem no presente. Então, a história da desocupação dessas pessoas, a vida do Vila Estrela, que é contada aqui de forma lúdica, aqui no dono do cinema, é a história que vivem muitas pessoas hoje em dia ainda, muitas famílias, que por contingências do Estado, para a construção, sei lá, de estádio de futebol, por exemplo, elas são desocupadas, são desocupadas de suas caras, de suas referências históricas e do seu passado. Eu pensei no menino, no Luís Maria dos Anjos, como uma homenagem para o Grande Otello, realmente. Eu tinha uma foto do Grande Otello, enquanto eu escrevi o livro, do Grande Otello de criança, que eu tinha no documento do romance em Word, quando eu estava escrevendo, e foi realmente uma inspiração. E o trabalho da Silvana de Menezes foi justamente em cima dessa descrição e dessa foto do Grande Otello. Na verdade, o livro, o menino, o Luís Maria dos Anjos, é uma homenagem a esse grande ator brasileiro que a gente tem, que é o Grande Otello. Luís Maria dos Anjos, ele é apaixonado por duas coisas, por cinema e por Santos Dumont. Eram duas paixões que eu tinha também quando era criança. Eu achava fantástico saber que o inventor da aviação, da aviação moderna, do avião, que tinha sido um brasileiro, um mineiro, no Santos Dumont, no caso. Ele é muito ligado à figura do Santos Dumont, no imaginário das crianças. No meu imaginário, quando eu era criança, e no Luís Maria dos Anjos, está muito ligado aos sonhos, às esperanças, a gente viver nas nuvens, ou seja, a gente ser sonhador. E eu acho que está muito ligado a esse sonho de querer voar com os sonhos e esperanças da juventude. Charles Chaplin também, o Carlitos, o imortal, até hoje a gente lembra daquele filme dele, do Vagabundo. Mesmo quem não assistiu, quem nunca assistiu um filme de Carlitos, sabe quem é a figura do Carlitos. A importância que ele tem para a cultura, aquela imagem dele do vagabundo para a criança, andando na estrada, e sempre do lado dos perdedores, do lado daqueles que perderam tudo, do lado dos tristes, do lado dos que não tiveram sorte na vida, dos tristes possuídos, essa tendência dele, e aí sempre para o lado do mais fraco, é uma coisa muito bonita, romanticamente falando, e foi uma delas de assistir esse filme, eu gostei bastante, eu acho linda aquela cena que ele, quando ele corre da fábrica, para fugir do trabalho, no início, entra numa manifestação de revista, e as pessoas confundem ele com um líder, e começam a seguir enquanto ele está correndo. Eu acho que essa é muito uma metáfora da vida, onde a vida varia, você vai acontecendo as coisas com você, muitas vezes, a ser despeito, e de repente, você se vê numa situação em que você tem que tomar uma atitude, de repente, uma coisa que você nem estava esperando, nem estava escolhendo, fazer ou determinar. E tem essa coisa também da fluidez da vida, dos erros que vão entrando, e da grande comédia, no final das contas, que é a vida, que é a vida hipercalça, ela tem tristeza, mas no fundo, ela é muito parecida com uma grande comédia também, assim como os primos do Charles Chapman, em especial, o Tempos Modernos, que é o filme que inspira, quando o Luiz de Maia e os olhos conta esse filme na comunidade, e inspira a comunidade a resistir às oposição deles, que estava sendo feita pela prefeitura na época. Muita gente fala que a minha escrita é muito cinematográfica, e eu costumo escrever também nesse formato de jornada em três atos, que é muito comum nos filmes também, minhas discreções de cenas, elas são muito imagéricas, meus personagens, eles são muito descritos, de forma muito palpável, assim como no cinema, e a minha obra inteira, tanto para adulto quanto para criança, ela perpassa-se e ela é muito influenciada pelo cinema, nesse sentido, porque eu gosto que o meu leitor, a minha leitora, tem a imagem dessa cena, que ela construiu essa imagem a partir das minhas palavras, e que essa imagem que gravava na memória dela, assim como se ela estivesse assistindo o filme. Ele faz outro filme nessa área de Minas Gerais também, e ele tem um filme também que se passa, inclusive eu faço uma referência aqui no Laos Cinema, a essa rádio que foi criada lá no Vila Estrela, que hoje é um outro papagaio, dando uma arte comunitária, é Rádio Favela, é Lula vs Ratinho, eu faço uma referência velada nesse livro aqui, a essa rádio.